Ai, você quer ver a poção de chá? Ah, é LB, mano. É LB. Meu Deus, Mr. Ace. Por um momento, achei que nunca mais eu te ver. É a Maite! Já cheguei no palco algum momento mais tarde do que bem na hora do espetáculo, Jenny Jenny? É a Jenny Jenny, irmã da Jolly Jolly, prima do Dandy Ace. Você não precisa ponta, Mr. Ace. Você viu a barraca maravilhosa que minha irmã fez pra mim? Caramba! Como é que a Jolly Jolly achou tempo pra montar isso? Também não sei, mano.